Será que vai fazer diferença mesmo se eu colocar e instalar uma outra antena aqui? Eu fiquei com essa curiosidade. Se vocês apoiarem a ideia, eu posso trazer para o canal, fazer um vídeo e ver se vai fazer diferença. Vocês apoiaram a ideia e eu comprei, ó, tá aqui antenas para o meu notebook antigo. Alguns dias eu instalei aqui uma placa de rede sem fio Wi-Fi 6E. Uma plaquinha que usa o chipset Intel AX210. Porém, como falei, o notebook antigo tem algumas limitações e tinha apenas uma antena, sendo que essa plaquinha tem possibilidade de instalar duas antenas. Será que realmente vamos ter um ganho? Eu paguei R$32,00 nessas anteninhas. Então acompanha aí essa aventura e vamos nessa. Se você está chegando agora, vamos entender o contexto. Esse notebook meu aqui... 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Tenho 8 anos. Já faz 8 anos que eu comprei esse notebook aqui. Foi em 2014. E é um notebook custo-benefício, mas que já está acima ali dos notebooks de entrada. Na época ele veio com 4GB de RAM, HD de 500GB, processador é um Intel Core i7 de 4ª geração, série U. Não tem placa de vídeo, mas já fiz uma série de upgrades aqui. Já coloquei SSD, mais memória RAM, um outro HD. Já troquei teclado também que já estragou. E por último eu troquei a placa Wi-Fi dele. Que até então usava esse modelinho aqui, que não tinha suporte à rede de 5 GHz. Somente 2.4 GHz. Aí descobri uma fabricante que já fez essa plaquinha Mini PCI, que é o modelo dessa aqui para notebooks mais antigos, com suporte ao Wi-Fi 6E. Só que para minha surpresa, quando eu abri o notebook, me deparei que ele tem apenas uma antena. E fiquei com esse questionamento. Será que se eu colocasse duas anteninhas, eu teria um ganho considerável? Porque o Wi-Fi 6E, a última geração do Wi-Fi, ele já tem suporte a redes de 6 GHz. O Wi-Fi 6E é uma extensão do Wi-Fi 6. Para você que ficar interessado, ao final do vídeo é só conferir os links aí na descrição. Vou deixar aí bem organizado para vocês. Tanto da plaquinha, como também das antenas, beleza? As antenas vieram nesta embalagem aqui. Inclusive, tem uma proteçãozinha que ficou agarrada aqui dentro. É um produtinho muito leve, pacotinho muito pequeno, barato demais, né? Paguei menos de R$32, foi R$31 em alguma coisa. Hoje eu estava vendo aqui, está saindo por R$32,86. Basicamente, aqui temos uma plaquinha, tem um fio soldado aqui na plaquinha. Essa outra parte aqui parece ser uma folha de algum metal. Não sei se é cobre, alumínio. Está marcando aqui que é um produto Lenovo. Mas com certeza isso aqui não se limita a apenas notebooks Lenovo. E aí temos um fio até que mais ou menos grande. Eu estou achando que pode ficar pequeno aqui para esse notebook, vamos ver. E aqui está a conexão que vem protegida com esse plástico aqui para você conectar na plaquinha Wi-Fi do notebook. Como falei, vai ser a primeira vez que eu faço esse tipo de troca. Pelo que eu estava vendo, a plaquinha fica aqui atrás da tela. Então vamos ter que tirar essa moldura, desparafusar a tela e posicionar a plaquinha aqui atrás. Ela vem com uma dupla face aqui, esse papelzinho aqui é dupla face. Então é só arrancar e ele vai colar lá. A abertura de cada notebook depende de cada marca. Se você é um entusiasta, te aconselho a pesquisar aí no YouTube como abrir o seu notebook, o modelo do seu notebook. Vamos começar isso então. Para essa troca eu vou precisar de basicamente duas ferramentas. Uma chave Philips e uma espátula. Se você não tem essa espátula, pode ser um cartão de crédito antigo seu que você não usa mais. Eu vou começar tirando os parafusos aqui da parte de baixo. A bateria primeiro. Agora sim os parafusos. Tirar aqui a gaveta do CD e DVD. Abrir essa tampa aqui também é onde fica o HD, SSD na verdade. Já tirei todos os parafusos da parte de baixo, só que eu ainda não vou tirar essa tampa porque eu vou desencaixar a tela. Algumas telas já possuem parafusos aqui, então você tem que observar. A minha aqui é só encaixada. Agora que entra a espátula. Passei de fora a fora, a moldura já soltou. Vamos terminar de desencaixar agora. Agora já vale a pena tirar essa tampa aqui também. Se fosse para trocar só a tela, nem precisava. Só que nós precisamos mexer aqui na plaquinha de rede, né? Desconectar aqui os cabos flat. Deixe, teclado, mousepad e botão power. Pronto, moldura retirada. Agora nós temos alguns parafusos aqui. Sempre com bastante cuidado. Vamos tirar. Tirei aqui o cabinho da webcam. Olha só. Aqui está a nossa antena, Wi-Fi. Vou tentar mexer aqui sem desconectar a tela. Acho que vai dar certo. Minha maior dúvida é se vai dar tamanho aqui esse fio. Vamos ver. É, parece que vai. Para ficar mais fácil de trabalhar, vou ter que tirar a placa-mãe aqui também. Se é a sua primeira vez fazendo algo desse tipo, te aconselho a tirar foto, tá? Porque depois, para achar os parafusos aqui, os lugares dos parafusos, não é fácil não. Sempre sobra. E detalhe, pessoal, que essa plaquinha aqui, ela tem suporte a Mumimo 2x2. Está até destacado aqui o Mumimo. Então, na teoria, com essas duas antenas, eu vou ter suporte a isso agora. Que até então eu não tinha com essa única antena. É, vou ter que desmontar o notebook todo. Inclusive, essa parte aqui da dobradiça, porque os fios passam por baixo dela. Bom, então, como vocês viram, retirei a antena antiga. Eu poderia até manter ela e instalar uma outra. Mas, visando aqui a melhor compatibilidade, vamos instalar as duas novas. O que eu suspeitava, e a verdade, a antiga, ela tem um cabo um pouco maior. Mas, mesmo assim, eu vou tentar fazer um esquema aqui. E eu falei que tinha uma dupla face aqui na plaquinha, né? E aqui também, ó, nessa parte que aparentemente é cobre, eu tenho também a dupla face. Ó, então eu já vou colar aqui. Mais ou menos onde a outra ficava mesmo. Bom, a primeira já foi. Vamos para a segunda antena. Eu tinha notado algo aqui, mas não tinha dado tanta atenção. E agora, eu estou vendo que não vai dar para fazer do jeito que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em colocar a outra antena desse lado, passar o fio aqui. Mas, duas coisas. Não tem lugar de passar o fio desse lado. E vejam que eu não tenho a outra antena com o fio do lado direito. São idênticas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descolar aqui, arredar essa primeira mais aqui para o cantinho. E depois, eu vou colar a outra do lado dela. Próximo passo foi passar e organizar esses fios. Contei até com a ajuda de uma fita isolante para tentar segurar eles. Confesso que isso aqui está dando um trabalhão. E eu já vou voltar com a tela para o lugar e começar a montar novamente o notebook. Tem que prestar muita atenção. Olha para você ver. Na distração aqui, estava montando ele já e percebi que eu esqueci do cabinho da webcam. Então, vou tirar a tela de novo para conectar ele. Está dando trabalho, hein? É, galera. Não vai dar para fazer o mesmo caminho com os fios que a antiga antena fazia. Mas, acho que vai dar a conta certinho. Vamos continuar aqui a montagem do notebook. E para conectar esses pinos da antena foi muito chato. A dica que eu dou é, tire a plaquinha, conecte primeiro os fios e depois você coloca a plaquinha. Como eu encostei muito aqui nos contatos dela, eu vou até jogar aqui um limpa contato. Só para não ter erro. Agora sim. Agora foi só conectar os cabos flat, a moldura, as peças que eu desconectei e pronto. O pior já passou. E eu não sou bobo nem nada. Antes de fechar completamente o notebook, eu vou testar. Ver se ele está ligando, talvez eu esqueci de conectar alguma coisa. Fica a dica aí. Ligou na hora, já está funcionando. Vou testar aqui também o mousepad, teclado, tudo funcionando. Vou desligar e terminar de montar. Galera, pequeno detalhe que eu acabei de perceber aqui. Na moldura, ela não encaixou direito nessa parte aqui e não tem o que fazer. Por quê? Os dois, antes passava um fio apenas, agora está passando os dois fios. Então atrapalhou um pouquinho aqui na hora de fechar. Talvez se eu tivesse caprichado mais na hora de passar os fios aqui, não sei. Só sei que agora vai ficar assim. Eu que não vou desmontar de novo e tentar resolver isso aqui. É, eu sabia que ia dar trabalho, mas não imaginei que daria tanto trabalho. Tive que desmontar tudo. Se você é um profissional da área, fichinha para você. Se você é um entusiasta e gosta disso também, vai ser muito legal. Porque isso é uma terapia. Para mim é uma terapia. E agora é a hora da verdade. Será que vamos conseguir melhores resultados? Já coloquei aqui o AX6000, é o melhor roteador que eu tenho aqui no momento. Vamos começar com os testes de máximas velocidades. Eu vou comparar com o teste que eu fiz com a placa com uma antena apenas, que já rolou no outro vídeo. E depois eu vou pegar o Deco X60, vou colocar ele ali e refazer alguns testes que eu fiz quando eu instalei a plaquinha Wi-Fi, porque era o Deco X60 que eu estava usando no dia. Para a gente comparar e ver se melhorou. Vamos lá então. Primeiro conectado em 2.4 GHz, aqui do meu AX6000. Vamos lá. Olha só. É, mais ou menos igual a outra mesmo. Até então, sem muitas mudanças. Bom, passou de 200, né? Ótima velocidade em 2.4 GHz. E 167 em upload. Eu ainda não peguei os valores que eu consegui no outro vídeo. Daqui a pouco a gente compara. Vamos ver agora 5 GHz. Olha que massa. Windows já avisando aqui que a gente usa WPA3. Vamos lá. Olha isso, galera. Agora sim, eu gostei de ver, hein? Olha só, eu estou passando a velocidade, a minha velocidade contratada aqui, ó. Mesma coisa se eu estivesse testando no cabo. Incrível isso aqui, ó. Incrível. Eu não tinha conseguido mais do que 400, 500, se eu não me engano, com a outra antena. Olha que massa, galera. Mais uma vez. 944 em download e 935, eu acho, né? 34 em upload. Olha isso. Valeu todo esforço, hein? Olha só a velocidade que está passando. É, realmente... Acabou o espaço no cartão aqui, mas já apaguei. Vamos gravar aqui de novo. Então, olha só os resultados. 941 em download e 947 em upload. Então, vejam só. Utilizando a X6000 e com aquela única antena padrão que já veio no notebook antigo, com a nova placa Wi-Fi 6E, eu tinha conseguido o máximo de 197 em download. E 94 em upload na rede de 2.4 GHz. Agora eu consegui 212 em download e 167 em upload. Olha só como melhorou muito o upload. Em 5 GHz, o máximo que eu tinha conseguido antes era 505 megabits por segundo em download e 690 em upload. E agora, com as duas anteninhas, eu consegui passar praticamente toda a minha velocidade aqui. Foi 941 em download e 947 em upload. É realmente incrível. Vamos lá então, ó. Tô copiando um arquivo daquele PC meu ali que tá conectado via cabo. Rede local do Deco X60. Antes eu havia conseguido aqui, ó, 30 megabytes por segundo. Agora tá em 70, galera. Olha isso. 80 megabytes por segundo. E aqui, ó, em download que eu tinha conseguido apenas 200 megabits por segundo. Nessa transferência de arquivos agora tá batendo 700, galera. Olha isso. Olha a diferença. Como as duas antenas realmente fizeram um milagre aqui, hein. 800 agora. Top demais, né. Aqui também subiu, ó. 96. 94 megabytes por segundo. Muito, muito bom. Agora, vamos testar upload. Vou cancelar aqui. Agora, enviando o arquivo pro meu PC. E, basicamente, aquela velocidade mesmo. 85 megabytes por segundo. Aqui em upload, ó, 700 e subindo. Muito, muito bom. Bom, detalhe que antes o máximo que eu tinha conseguido aqui era 50 megabytes por segundo. E aqui era 440 megabits por segundo. Aí, já até acabou. Agora, como eu tinha explicado, vou ligar ali o Deco X60. Era o roteador que eu tava usando quando eu gravei o outro vídeo. Aí a gente faz teste de transferências de arquivos e depois a gente vai testar o alcance. Como essas antenas vão se comportar estando longe do roteador? O ideal era se eu tivesse usado o AX6000, né. Mas como eu não usei, vamos instalar o outro. É, João. Ficou sinistro o negócio aqui. Ficou de coisa na velocidade que passa aqui nesse PC. Três dias. Galera, teste de alcance também não foi diferente. É surreal o tanto que melhorou. Eu coloquei os valores que eu tinha conseguido antes com apenas uma antena original do notebook ao lado dos testes que eu consegui agora utilizando as duas antenas. Eu notei que eu mantive o Deco X60 com a conexão inteligente ativa. Aquela função que o roteador entrega a melhor banda, seja 2.4 ou 5 GHz, de acordo com a distância do cliente conectado. Eu fiz isso tanto no primeiro vídeo como no segundo vídeo agora. E percebi que agora o notebook conseguiu permanecer conectado em 5 GHz, mesmo estando mais distante. Algo que ele não tinha conseguido antes com apenas uma antena. Como sempre, vídeo de muitos testes, muito trabalho. Eu acho que merece aquele joinha aí, né? Só perca o like aí. Se inscreve aqui, se ainda não é inscrito. Ativando o sininho pra você não perder as novidades que a gente manda aqui toda semana. É um vídeo mais diferenciado que o outro. Que você não encontra em qualquer lugar não, tá? Então dá essa força aí do like, da inscrição e também compartilhar esse vídeo, né? Manda pra aquele amigo, aquele grupinho seu. Aquela galera que gosta de ver um conteúdo diferenciado assim. Por apenas R$32,00 e por um tempo gasto, obviamente, né? Abrindo, fazendo essa troca. Eu dobrei a velocidade do meu notebook. E aí só pra quem tá chegando agora no canal e não acompanha os vídeos. Eu tenho aqui 1 GB de velocidade de internet. Passa aí em média 947, 948, tanto em download quanto upload. Então, ou seja, não quer dizer que se você instalar uma plaquinha Wi-Fi e aí trocar a plaquinha do seu notebook ou instalar antenas, que você vai conseguir essa velocidade de internet não, tá? Você precisa ter essa internet contratada, essa velocidade contratada. Agora, aquela velocidade que vocês viram aqui na minha rede local, na minha rede interna, aí sim dá pra conseguir. Tendo um bom roteador, né? Que seja o Wi-Fi 6 também. Ou até mesmo o Wi-Fi 6E, né? Igual a plaquinha aqui. Você vai conseguir toda essa velocidade. E outra, meu notebook é mais antigo, mas já tem SSD. SSD é SATA, mas já é melhor que HD. Talvez você tenha um HD aí, também vai limitar essa velocidade. Até mesmo o seu processador, se for um processador de entrada, vai limitar essa velocidade. Aqui é um Core i7 de quarta geração. Mas e aí, curtiram mesmo esses resultados, esse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua avaliação, o que você achou disso tudo. E lembrando que vai ter muitos links aí na descrição. Link pra você comprar plaquinha, antenas, roteadores, canal de ofertas, comunidade e muito mais. Confere tudo aí. Inclusive das redes sociais. Me acompanha mais de perto lá no Instagram. E aqui embaixo você pode clicar pra você assistir o vídeo que eu instalei a plaquinha no notebook. E aqui em cima, mais vídeos sobre redes de computadores. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra você assistir o vídeo que você achou. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra você assistir o vídeo que você achou.